E galera, estamos aqui para o melhor momento do nosso dia Bom, pelo menos do meu dia, eu espero que vocês também gostem bastante Estamos aqui para as ranqueadinhas delícia de Rocket League Eu sempre esqueço o nome do jogo na hora de começar o vídeo, é incrível Eu não sei porque não entra o nome Rocket League na minha... Ai, cacete Peraí, 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 vai, joga para lá, deixa eu dar esse cruzamento Vamos ver se... Ah não, bosta, ajeitei para os caras, véi Ainda bem que eles erraram, ainda bem que os caras são burrão mesmo E eu consegui tirar, joguei para dentro do gol, a gente vai fugindo agora Opa, fica ligeiro aqui, patófis... Ah, nossa senhora É aquele chute para atravessar o campo, ai meu Deus, vai empurrar Passei reto já, véi, foi um chute incrível, mas eu passei retíssimo, retíssimo Ok, enchi o cu de turbo, não muito, né, enchi meio a rabeta de turbo Ah, dei aquele... Nossa senhora, véi Eu já mandei dois chutes, assim, em direção ao gol Ah, os caras tiraram Mas agora vai, ó Boa, amigão Ai, caralho, o amigão está vindo mó bem, mano O cara explodiu ele, aí vem, destroyer Vem, destroyer Puta que pariu, agora ferrou Ah, consegui tirar ela de novo, beleza Na hora da direção do gol, a gente vai para fora agora O maluco pegou 100% de turbo ali Ah, consegui dar aquele empurrão de novo na bola Mano, estamos indo muito bem Por enquanto eu não errei nenhum bote, jovens, nenhum bote Ah, e é a primeira partida do meu dia Que eu não aqueci Ai, cacete Cacete Ai, o cara errou, o viado O cara errou Agora sou eu, ó Ai, filha da puta, rebateu a bola, mano Eu estava indo no ângulo direitinho Se ele não tivesse rebatido essa bola ali, eu estava feito agora Opa, consegui dar aquela primeira quicadinha na bola Ih, ai Viado Sai daqui Sai daqui Boa, boa, brother Boa, brother da van Boa, brother da van Ih, tá acusando O cara veio tirar na hora certa, véi Calmou Peraí, eu preciso posicionar O brother tirou para outra parede A gente vai tentar se posicionar muito bem aqui Porque é a chance do gol Não, não é não Puta que pariu Nosso amigo virou ali bem na hora, véi Calma, vamos dar uma avançada aqui Os brothers vão tentar arremessar a bola lá para frente E a gente vai Ah Mandei, mandei para o gol Ai, cacete Eu tinha que ter conseguido acertar esse salto Ah, não Caralho Calma, volta com tudo Volta com tudo Turbei, turbei, turbei Foda, turbei, foda Ah, não Eu fiz o gol Ah Que ódio Caralho Mano, por que que meu amigo estava parado lá duas horas O carro dele tombou e não estava destombando, véi Eu não sei se bugou ou se ele caiu Ai, eu tinha que ter passado na frente Que ódio Calma Calma que ainda dá Eu vou ruxar na bola Porque o brother ali estava paradão lá na frente Então talvez ele tenha Não, ele está um É, oficialmente eu não sei o que aconteceu Aí, garoto Tyler Destroyer Eu ia começar a reclamar Eu ia, de verdade Eu ia começar a reclamar Ele conseguiu dar o gol Nossa Certinho Perfeito Eu já estou sendo honesto Eu ia começar a achar Filha da puta Mano, o cara mandou benzão, véi Benzão Gente, agora é a nossa hora de fazer a mesma coisa que ele A bola sobrou porque o first touch não foi nosso Ih, agora deu merda, hein Deu uma merda bem grande aqui Ai Consegui, nossa Tirar um Ah Boa Tyler Destroyer Caralho O maluco, mano Caralho Ele fez que nem aquele filme de cachorro Agora que o cachorro no final das contas decide a partir Ah, não Bosta Eu não tive embalo para chegar na bola Eu acho que meu time está perdendo por minha causa Eu só acho Eu me esforcei bastante no começo Mas segunda Ah, mano Olha aqui, caralho O cara veio de muito longe Eu dei o turbo Mas eu tinha pouco Enfim Foi a vida, né Acontece Vamos dar aquele rush pesado na bola E vamos torcer para o garoto Caraca Deixa eu pegar esse negócio aqui Eu acho que é mais importante do que tentar disputar a bola agora Aí Deu uma porradona boa A bola vai que cai Vai vir bem para a nossa direção agora Ai, cacete Desculpa, Tyler Caraca Preciso me posicionar bem nessa Vai, vamos Ah, bosta Péssima batida Péssima Ai, cacetobas Cacetobas Consegui pegar 100% de turma A bola bateu ali na parede Vai ser um periguíssimo Ai, consegui tirar ainda Beleza Vamos para o contra-ataque agora, jovens Opa, opa, opa Calmou Calmou Nossa, olê Proposital? Não Boa, Tyler Você me ferrou agora, hein, amigo Mas tudo bem Vamos lá O Tyler está com moral Ele está carregando o time, né Nessa partida aqui Ah Consegui dar aquela tiradinha boa para a lateral Ainda alguém Ah, o Tyler explodiu alguém Ah, agora é nóis Agora é nóis, jovens Bosta O brother tirou na hora certa, velho Golaço, senhor Tyler destroyer Garoto 2x2 Uma partida suada, jovens Olha o Tyler, mano Que batida Olha isso, velho O cara salvou na linha Na hora oposta Que eu tinha que ter feito isso Eu fiz o gol contra Mano, o Tyler carregando, velho Carregando Mas eu estou dando o meu melhor Vocês estão vendo que eu estou me esforçando bravamente aqui, né Beleza Ganhei a primeira disputa A gente vai passar por fora aqui Tentar pegar um rebotão louco Que é esse rebotão aqui que eu queria, jovens É esse rebotão que eu queria, jovens Ai, filha da puta ainda tirou, velho É brincadeira um negócio desse, sério Calmou Pera Posicionou Ih, rapaz Deu ruim, hein Não Ah Consegui dar aquela jogadinha para a lateral Mas temos problemas aqui, jovens Boa, Tyler Deu o jibre ali E agora Ah Consegui dar aquela porradation Boa na direção do gol Ah Consegui dar a primeira tirada Ô, filha da mãe Ah Conseguimos tirar Beleza Tiramos do caminho do nosso gol, pelo menos Ah, não Deu ruim Vai, Tyler, garoto Tira essa bola, Tyler Opa, amigo Sai daqui Vai fazer esse gol, não, parça Não vai fazer o gol, não, parça Vou mexer o cu de turbo E vamos Ai, ferrou Calmou Ai, ferrou muito Não, não ferrou, não Calma que ainda temos chance E é agora Vamos lá para o gol, garoto Tyler Ai, caralho Tirei uma fina errada da bola, velho Ah Consegui pegar o aéreo O aéreo que eu precisava, garoto Faltando vídeos, segundos É que Meu Deus, que decisivo, jovens Ó Eu fiz direitinho o voo, mano Caraca, velho Se não fosse esse voo O brother ali de trás ia pegar A gente conseguiu dar o toquinho final O toquinho excepcional para a vitória, senhores Vamos lá, Tyler Destroyer Vai com tudo, meu querido Vai com tudo, meu querido Eu vou ficar atrás agora Ele conseguiu dar o first touch A bola é nossa Tá na direção do gol dos caras Tá na hora da gente fazer mais um para afundar, velho Para finalizar essa partida delícia, senhor Ó Ó, que delícia, jovens Olha que delícia Eu joguei mal a partida inteira Mas foi decisivo no final No gol da vitória Olha, o Tyler, mano Mandou um cruzamento ali também, viu Vou te falar Vou te falar, jovem Brother Tyler Tamo junto aqui, ó Coração pro Tyler, velho Eu não vou nem pra cima de novo Eu vou ficar aqui no gol Pau na bunda O Tyler vai pra cima ali Vence essa disputa aí, beleza Porradation contra porradation E agora é a minha hora de brilhar Ai, os caras tão numa raça agora Eles vão fazer um gol ainda Olha que merda Pô, mal Tyler também brincando pelo campo, né Ô, garoto Tyler Olha só Olha só Você já não ganhou na porradinha, jovens Pois é Primeira ranqueadinha do dia Foi uma vitória muito gostosa, né, senhores E a gente vai terminando por aqui este vídeo Se você gostou Não esqueça de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo E hoje à tarde Vai ter mais uma ranqueadinha Só que com 3x3 Que também é muito divertido Muito obrigado Por ter deixado o vídeo estar aqui, pessoal Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Voltamos, pessoal É o seguinte Eu não fiquei satisfeito com o tempo de vídeo, não Acho que a gente dá pra fazer mais uma partidinha Duas partidinhas Muitas pessoas pedem duas Então eu falei Quer saber? Vai ser duas partidinhas hoje Nossa, esse campo é o que eu mais gosto, velho Eu acho ele positivamente iluminado Eu gosto da torcida nele Eu gosto muito desse mapa Sério, é o meu mapa favorito E aí eu falei Bom, vamos jogar mais uma, né Chega Muito, muito pouco Uma partidinha só O pessoal pede duas Eu acho que vocês merecem, jovens Vocês estão mandando ver nos likes Mandando ver nos feves Mandando ver nas views Então eu acho que Eu tenho que Eu devo a vocês Atender seus pedidos E Opa O brother tirou ali na hora Acerta E a gente vai tentar dar a volta aqui Vamos tentar cobrir Beleza E agora eu preciso dar O bote Ah, eu errei, velho Caraca Agora que eu tô sem turbo, mano É horrível jogar sem turbo essa bodega Consegui mandar aquele cruzamento bonzinho Mano, eu dei aquele cruzamento certinho, né Ah Putz, ferrou Calmou Vamos dar a volta O brother tá ali Eu dei um turbão Aí Ai não, ferrou Bola que ficou em mim Em vez de direção do meu gol, mano Que desespero Já rolou mais uma porradinha ali Bola que ficou na parede Aí a gente vai tentar pegá-la por aqui, ó Ah Deu merda Foi não, não foi não A gente só parou a bola Ah Agora deu muito ruim Deu muito ruim Tá, eu consegui rodar o cara Que provavelmente ia empurrar pro gol Opa Consegui tirar a bola E já saímos no contra-ataque Ai Cacete Se eu chegar um pouquinho antes nessa bola É pro gol, hein Véi Calmou Calmou Boa, garoto Preparamos Tô com 100% de boost Manda aquele cruzamento Garoto Final effect Ai, cacete O que eu fiz, Helio Caralho Caralho Segura essa bola aí, filho Boa Final effect Cara, eu gosto desse carrinho azul Nossa, esse carrinho tá louco, hein Mano Meu carrinho tá da hora demais, véi Tá da hora demais Calmou Ah Consegui dar o aerial Bom na direção da bola O final effect Deu aquele Nossa senhora Mas essa bola agora não entrou Por piedade dos brothers, hein Ai, cacete Véi Ó, meu time tá bom pra caralho Final effect joga bem O time dos caras fez uma defesa ali Na linha, senhores Milagrosa É o mínimo que eu posso dizer Sobre essa defesa E eles vão sair no contra-ataque Agora a gente vai ter que dar um rush monstro Mas não Final effect conseguiu fazer o cruzamento E a gente posicionou direitinho com a bola aqui, ó Ai, caceta, véi Caceta, véi Que merda Mal, gente Meu sonho começou a tocar aqui no meio do ovilho No meio do ovilho Ai, bosta Caceta, calma A bola quicou ali por fora A gente tá meio que centralizado aqui pro gol Uh, garoto Ah Nossa senhora Essa foi por muito pouco, gente Meu Deus Ah, tira essa bola daqui Pelo amor de Deus Opa Já rodei o brother ali Dei a batidinha na traseira É chato essa batidinha, né Que seu carro fica rodando na partida A bola quicou Ricocheteou E os caras tiraram, véi Caralho, calma Será que o brother consegue? Não, ele não vai querer cruzar Puta que pariu, amigo Vamos lá Tem que jogar a bola na parede Assim daquela cruzada O brother deixa a bola parada Pra pegar turbo Mas tem que jogar a bola na fogueira Ali pro seu time, né Beleza Nossa, que domínio de bola Jovens Eu dominei a bola, jovens Calmou A bola quicou Opa Veio pra mim Veio pra mim Calma que agora eu quero bater Ah, não Não, eu não vi o cara vindo, velho Caraca Que vacilo, brother Que vacilo Que vacilo, senhores Que vacilo Mas tudo bem Tudo bem Calma que ainda dá Vamos com muita calma Que a gente ainda vai conseguir fazer essa Mano Vamos sair a milhão aqui Vamos ver se eu consigo pegar aquela de first Uh, brother Puta Mano, esse negócio de travar a bola A câmera na bola É tão ruim Porque você perde completamente a noção De onde você tá no campo, mano Você precisa disso Pra ver onde a bola tá e tal Mas perder a noção de onde você tá no campo É extremamente perigoso Pro gol Compensei minha cagada Compensei porque vi Mano, fiz um gol agora, velho Cê é louco Olha isso Olha a milha que eu tive que ter, rapá Olha Quase sem ângulo nenhum ali, ó Nossa senhora Golaço 1x1 Estamos empatados Eu joguei bem Na verdade Essas duas partidas eu não joguei tão bem, não Mas eu joguei razoavelmente bem Então eu acho que o mínimo Que eu posso Ó, deu first touch Mas a bola foi pro nosso gol Sério mesmo? Sério mesmo? Como que isso aconteceu? Caceta O que aconteceu, velho? Ah, mano Caralho É muito azar, hein, velho Putz, a grila Quatro caras foram das mesmas direções na bola Mas se ela fizeram o gol A gente tomou Bom, vamos lá Eu vou ficar meio recuado nessa aqui Não vale a pena comprar essa porrada de longe O brother ali Boa ajeitada de bola E a gente vai tentar finalizar pro gol assim, ó Ah, velho Não é possível, mano Vai, amigo Vai, bate essa bola pro gol Aí, ó, caceta Fica moscando Me xingou ainda no áudio, ó O cara fica moscando O cara ficou Olha, olha Ó, duas horas pra bater na bola Sai daqui, amigo Eu tô aqui pra ganhar, velho Maluco tá moscando 2x2 Pelo amor de Deus Não pode deixar essa bola aí atrás de forte de novo Eu não vou nem pra cima, velho Eu vou picar no gol Vai, Final Effect Pelo amor de Deus Dá esse porradão aí Beleza Vai que é nóis Vai que é nóis Vamos, o que é que essa aqui? Essa aqui, esse pai, é nossa, hein Aí, ó Pro gol Do meio Ah, garoto Garoto, esse gol, velho Esse gol Ia ser incrível, jovens Ó, os brothers bateram E a gente ia chegar aqui Ah, eu bati errado na bola Minha nossa Minha nossa Aí, boa Foi, pro gol Pro gol, pro gol Pro gol Tchau Tchau Boa, Effect Final Effect, caralho Mandou bem, mano O cara fez tudo Ele debrou Debrou 2, ó Caraca, o maluco debrou 2 A bola sobrou ali pra mim Limpa pra eu empurrar pro gol É assim que tem que ser, mano Eu sou oportunista Eu roubo o gol mesmo O importante é a vitória, jovens Aqui o cara ficou no gol E eu tenho que ruxar nessa bola Vamos lá Sai com tudo Dei aquela ruxadinha marota Bola pro alto Ih, não é nossa Não é nossa Calmou Ele vai tirar Ei, amigo Boa, hein Ai, caceta Opa Ganhei, ganhei, ganhei Ganhei na disputa Veio que é nossa Não, o brother ainda conseguiu jogar pro nosso campo Boa, Final Effect, brother A bola vai quitar Ah, não Deixa ela se quicar, jovem É melhor quando ela quica É melhor quando ela quica Mas tudo bem Calmou Vamos posicionar aqui meio que no gol A gente tá ganhando Ah Tive que tirar do jeito que deu Boa, Final Effect Cacete Calma Calma Aí Boa, tirei dali do brother Vamos pegar esse turbinho de 100% aqui Ai, caceta Eu errei feio nessa, hein, jovens Calma, deixa eu dar a cobertura Porque se o cara bater pro gol Precisa ter alguém atrás Eles conseguiram ganhar a bola O último ataque vai ser deles Ah Garoto Dei aquela isolada para cima Bola quicou Bateu Final Effect Tá na batalha ainda E a gente Ai, caraca Esse lag monstro E jovens Ganhamos duas partidinhas Melhor Aí, duas partidinhas que jogou Duas vitórias Espero que tenham gostado A tarde Mais videozinho de Rocket League Muito obrigado Por terem assistido até aqui Abraço do Pati Até a próxima E valeu